olá amigos sejam bem vindos ao meu canal hoje lhes trago a demonstração desta mod que eu editei e vou compartilhar com vocês que é uma versão do cj só que com uniforme militar serão dois modelos que vocês podem estar utilizando o uniforme verde ou bege o verde da floresta ou bege do deserto e esse mod eu coloquei como script cléo para você poder ativar e aparecer o cj já prontinho com essa é uma skin não vai alterar as roupas do cj nem nada isso aqui é uma skin que você pode até usar na skin select mas eu fiz um script cléo para ficar mais legal quando você ativar o script cléo você vai selecionar uma das skins que você escolhe aqui irá também adicionar uma barra de de colete igual tá aqui a branca e também terá uma nova barra vermelha de energia maior tá para você enfrentar em os combates ou qualquer coisa que você quiser fazer com essa skin aqui e de quebra terá de bônus também um pacote zinho de brinquedos novos aqui que eu vou demonstrar tá após o download que eu vou deixar o link aí na descrição vocês está ali dentro da pasta do mod loader eu já coloquei aqui o modo cj militar aqui vai ter os comandos tá você digita no teclado aqui ó o mili a ou mili b para escolher uma das duas tá o a é o verde e o b no finalzinho aqui ó é o bege se quiser voltar para o cj no normal com a roupa normal você aperta a digita cj zero tá ele volta ao normal tá então eu vou deixar aqui a mostrar pra ser um scriptzinho cléo e as duas skins daqui o autor tá tudo aqui tá de quem criou a skin e eu vou demonstrar para vocês é rapidinho só para mostrar como que aparece o cj né então eu vou iniciar um novo jogo para vocês verem que a barra de energia dele está normal tá então vai que você quer um cj isso que militares tem de um monte aí mas disso do próprio cj né é raro existe algumas peças de roupa de uniforme para o cj que eu já vi tá mas você tem que ficar trocando de roupa lá então já vou colocar aqui ó iniciando aqui o cj com a roupa normal dele né repare na barra de energia dele tá então eu vou digitar aqui no teclado deixa eu mostrar que eu vou digitar aqui no teclado a palavra mili a ou mili b não tem ordem tá você pode escolher direto então vou colocar mili b então vou digitar m e l e b aí aí já aparece o cj militar bege também não tem ordem você pode tanto a ou b tá então temos aqui ó skin do próprio cj que é raro de se ver né mas tá aqui ó com bota tudo isso nas costas deles é o novo paraquedas aqui é de um outro pacote de armas pós apocalipse tá ele vai colocar esse paraquedas reparem na energia dele agora está maior e a barra de colete também está lá para te ajudar também qualquer missão que você for fazer aí tá quiser dar um rolê sanders assim né então vocês que decidam que fazer vou mostrar agora a outra versão do cj do jeito que está aqui ó se digita aí ó mili a tá ou se dizer zero para voltar ao normal vou colocar um mili a m e l e tá aí já altera a skin para o cj militar tá vendo agora com a roupa verde que fica muito bonita também ó tá e como eu disse irá adicionar um pacotezinho aqui de brinquedos para vocês se divertirem então o paraquedas que já está nas costas deles está um paraquedas tá motosserra será adicionada a desert e igual né aqui tá bonitinha também muito bonito a 12 né shot gaspado que eu acho que é o nome é essa daqui a mp5 será adicionado só as melhores a mais potente zinha né m4 que a m4 será adicionada a sniper também será adicionada também também vocês podem estar utilizando será adicionado também o teleguiado esse aqui é o que você mira e aparece o tá também terá a chat shows tá eu preferi a chat show do que ficar jogando nada que você joga chat cola no corpo do do personagem aí vai vir um controle zinho dependendo acho que é mais viável e o paraquedas aqui tá você que já vai estar nas costas deles vai que você quer fazer algum voo aí com avião nem inventar alguma coisa tá lembrando esse aqui é o pacote de armas que eu já compartilhei aí pós apocalíptico tá que eu já compartilhei vai vir todos esses efeitos novos aí o cj militar muito bonito tá bom e para voltar ao normal o cj na versão normal só digitar cj 0 lembrando detalhe que é uma skin isso aqui então não dá para você trocar de roupa apesar de ser o cj é uma skin para você utilizar no skin selecto não dá para trocar de roupa nem nada e dependendo que você fazer pode acabar bugando a skin tá dependendo que você for fazer então desative o cj ó volte para o cj normal tá digita cj 0 e o cj voltou normalzinho as armas mantém também eu manteve as armas para você ficar aí né então tá vendo tá facinho aí ó modizinho bacaninha bem simples para quem se interessar o link vai estar na descrição do vídeo beleza então vou pegar o beijo aqui mili b olha que legal tá e sempre vai vai encher toda vez que se ativar o alguma skin e sempre que você ativar alguma skin aqui ou a verde ou a bege sempre irá encher o colete e e o e a energia sempre tá bom beleza então galera vai pra lá vai pra lá então fui mais uma skin bacana aí ó cj militar se inscreva no canal ative o sininho se inscreva no canal ative o sininho e deixe seu like aí se você gostou aí do notizinho bacana e do cj militar fui